Sabe qual é o pior erro que você pode ter cometido? É descobrir agora em 2024 que você poderia estar aposentado desde o ano de 2019. E o pior, tendo perdido mais de 350 mil reais. Você pode estar achando que é brincadeira, mas não é porque eu vou te mostrar. Aconteceu isso hoje enquanto eu atendia um cliente. Eu sou Eric Magalhães, advogado, trabalhista e previdenciarista há mais de 17 anos e ajudo você a entender e a comprovar os seus direitos. E vou falar nesse vídeo como que você não comete esse erro. Para você que já me assiste aqui, você já ouviu eu falando sobre as regras da aposentadoria. E você sabe que as leis mudaram lá em 2019, na data de 13 de novembro de 2019. E é por isso que eu disse que o pior erro que você pode ter cometido é descobrir agora em 2024 que você já poderia estar aposentado na lei antiga. E muitas pessoas acham que porque teve essa mudança na lei, vai ter que ter idade mínima, vai ter que trabalhar até os 65 anos de idade se for homem ou até 62 anos de idade se for mulher. E não, não são todas as pessoas que precisam se enquadrar nessa nova lei. Porque existem aquelas pessoas que têm o direito adquirido à aposentadoria lá em 2019. Geralmente essas pessoas são aquelas pessoas que já tinham uma quantidade de tempo grande trabalhada em carteira de trabalho, mas que não sabem que se conseguirem comprovar o trabalho em áreas nocivas à saúde, que nós chamamos de áreas especiais, para você entender melhor, para quem trabalha e recebe insalubridade, essas pessoas têm um acréscimo a mais no seu tempo. E foi justamente isso que hoje eu mostrei para um cliente que apareceu aqui no escritório. É uma empresa que nós atendemos muito e os colegas de trabalho dele desde o ano de 2019 falavam para ele vai lá, faz o cálculo, faz o cálculo. E ele achava que não tinha o direito. Pois bem, hoje ele veio aqui no escritório e ficou surpreso quando nós apresentamos para ele o cálculo que ele já poderia estar aposentado desde a data anterior às leis atuais da reforma da Previdência, que é ainda em 2019, e com o direito a uma aposentadoria especial. E ele não fazia nem ideia. E eu vou mostrar isso para você aqui agora. Então pessoal, vocês estão vendo um cálculo aqui, eu coloquei Marcelo F, estava o nome completo dele, eu tirei. E na tela vocês vão ver algumas informações borradas para a gente preservar a privacidade dessa pessoa que eu atendi na data de hoje. Mas vocês estão vendo aqui todos os períodos que ele trabalhou. Ele trabalha desde 1987. E aqui nesse tipo que eu estou mostrando para vocês na tela, quando está o trabalho normal, significa que ele trabalhou em empresas que não tem a condição nociva à saúde, ou seja, que não tem a questão da insalubridade. Mas nesses períodos aqui, são os períodos em que ele tem o PPP e que nós conseguimos ingressar com um pedido de aposentadoria junto ao INSS para que ele consiga reconhecer a validade desse PPP e então conseguir a sua aposentadoria. Por causa desses períodos aqui, eu vou mostrar para vocês a quantidade de benefício que o cliente já teria direito. Então, olha só pessoal, agora aqui eu vou mostrar para vocês a análise que o nosso sistema faz e as possibilidades que esse cliente já tinha. Então, aqui embaixo nós temos a data de 13 de novembro do ano de 2019. Essa aposentadoria especial pré-reforma significa que esse cliente já poderia estar aposentado desde 2019 na regra da aposentadoria especial, que para esse cliente especial é quando ele comprova ter trabalhado em áreas nocivas à saúde por 25 anos. Então, vocês viram ali na página anterior, na tela anterior, onde eu apresentei os períodos em que ele trabalhou normal e os períodos em que ele trabalhou especial. Essa aposentadoria especial comprova, demonstra que ele trabalhou esses 25 anos em área nociva à saúde. Nós temos também aqui embaixo a aposentadoria por tempo de contribuição pré-reforma, que também é datada até o dia 13 de novembro do ano de 2019. Nessa aposentadoria, esse cliente precisa demonstrar que até a data 13 de novembro de 2019, ele tinha completado, então, 35 anos, no mínimo, 35 anos de trabalho. No caso, vocês observam aqui que ele, por causa dos PPPs, da comprovação do trabalho em atividade especial, ele já está com mais de 35 anos, ele já está com 37 anos e 4 meses de trabalho. Portanto, já tendo alcançados, lá em 2019, o requisito para poder se aposentar. E agora, na constância da lei nova, ele tem direito a essa aposentadoria na regra de transição no pedágio de 50%. Nessa regra, eu já expliquei em diversos vídeos aqui, quando o trabalhador, a trabalhadora consegue demonstrar que ele estava até dois anos para se aposentar, portanto, o homem tendo completado 33 anos de contribuição até o dia 13 de novembro de 2019, e a mulher, completado, no mínimo, 28 anos até essa mesma data, entram dentro dessa regra de transição. E aí, então, tem direito a essa aposentadoria. E qual que é o detalhe? Nessas três aposentadorias aqui, não existe idade mínima. Nem nas duas regras até a data de 13 de novembro de 2019, e nem nessa aqui, a aposentadoria por tempo de contribuição, nessa regra de pedágio de 50%, que já é uma nova regra da reforma da Previdência. Não tem idade mínima. Esse cliente ficou muito surpreso quando soube dessa informação, porque os colegas de trabalho dele já se aposentaram e já tinham alertado ele que ele poderia ter direito. Mas ele achou que não, que era algo muito distante para ele. E eu vou mostrar para vocês aqui o valor da aposentadoria dele. Eu vou clicar aqui nesse link. Olha só o valor da aposentadoria dele. Já passou mais de 60 meses. Então, se nós somarmos esses 60 meses aqui agora, que ele já poderia ter se aposentado com essa renda, com certeza ele já perdeu mais de 300 mil reais aqui por não saber dos seus direitos. Então, eu acabei de te provar. Não perca mais tempo. Não cometa esse erro, porque você tem condições, você tem direito de se aposentar ainda em 2024. E como é que você, que está me assistindo, se previne para que isso não aconteça com você e para que você não cometa esse pior erro? É muito simples. Procure um advogado especialista em direito previdenciário. Peça para que ele faça uma análise dos seus documentos, uma análise dos seus PPPs, uma análise da sua carteira de trabalho. Porque até o ano de 1995, a depender do nome que está na sua carteira de trabalho, você sequer vai precisar do seu PPP. E tudo isso tem muitas análises, muitos requisitos. É importante que você vá atrás de um profissional da sua confiança para que ele veja os seus documentos, faça uma análise e faça também um planejamento previdenciário para você. Assim você consegue o seu melhor benefício e também consegue se aposentar mais rápido, perdendo dinheiro ou tendo que trabalhar anos a mais, como é o caso desse cliente, porque agora ele vai ter que entrar com um processo. Esse processo demora um determinado tempo. E ele, além de perder esse dinheiro, trabalhou esse período, poderia ter colocado esse dinheiro no bolso e agora já estar tranquilo com a sua aposentadoria. Olha aí. Então, quando seus amigos lá no trabalho te darem uma dica, ouça seus amigos, procure um advogado, especialista em direito previdenciário, para que possa fazer a análise dos seus documentos e esclarecer todas as suas dúvidas. Assim você consegue saber se você vai ou não ter direito, o que você precisa fazer. e aí você pode dormir mais tranquilo e em paz, se você vai ter ou não o direito à sua aposentadoria. E detalhe, gente, isso que eu estou mostrando hoje para você, não é a primeira vez que acontece. Já aconteceu com diversas pessoas que vêm aqui e quando eu começo a fazer o cálculo e mostro para eles, eles falam, puxa vida, eu não sabia disso. Então, fiquem alertas para que vocês também não sejam vítimas desse eu não sabia e passem a conhecer os seus direitos. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve. Se esse vídeo foi legal para você, curta. E eu também peço para que você compartilhe com aquele amigo que você está falando para ele. Vai atrás de um advogado para fazer a sua contagem. Compartilha com ele, porque ele pode se identificar, você pode fazer a diferença na vida do seu colega. É isso aí. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço. Tchau.